Fala galera, estamos aqui com uma XL250 1982, original, tudo original de fábrica, um pouco emperrujada, que nem se vê Do modelo japonês ainda Carburador perfeito, lenta perfeita, esse motor perfeito Uma moto raridade basicamente a se dizer, né? Vamos dar uma voltinha nela, para vocês sentirem o que é andar numa XL assim, raridade do jeito que essa é Agora você me pergunta, da onde que eu arranjei essa moto, do jeito que ela está? Bom, era do meu tio, meu tio comprou em 1984 E estava lá guardada, fazia uns 3 anos que ninguém usava essa moto Então, eu simplesmente resolvi consertar ela, porque ela não estava funcionando E daí, depois que eu consertei ela, ele falou, ó, usa aí Eu falei, tio, vou consertar E aí eu posso usar? Ele falou, pode? Beleza então Sente só esse barulho da XL, que coisa mais deliciosa Não tem moto igual que faça esse tipo de barulho As XR250 brasileiras, nossa, é uma porcaria comparada com essa aqui Vem só Moto macia Motorzinho original no ponto Só para vocês terem noção Tudo nessa moto está original Tudo nessa moto está original Desde o pneu dela, que é o mesmo que ainda tinha naquela época Que hoje não se acha mais para vender Os pistas são os originais de fábrica Mas tudo nela, está original Manetes, tudo E tudo funciona Pisca, farol Tudo está funcionando Tic-tac, ó Morreu, ligou de volta E é um canhão Nossa, sente só É que aqui não dá para acelerar muito Já tem muito espaço para acelerar Com certeza é uma raridade E é uma raridade Voltando Beleza Antes Como Para Claro Se está Tabii